Que o pernambucano tem procurado comer mais peixe, ah, isso tem. E com a chegada da quaresma, esse consumo aumenta ainda mais. Comer bastante peixe, é o melhor, pra gente, eu acho que é o melhor do que carne. Só que as compras poderiam ser mais frequentes se não fosse o preço. A pedagoga Diana ama salmão e queria comer todos os dias. Só que o valor do quilo não ajuda. R$ 29,90 fresco e o congelado R$ 19,90 o quilo. Aí dizem, não, tem que ter mais peixe na mesa do brasileiro, mas são condições, né? Muito caro. E essa é uma reclamação geral. A tilápia fresca, por exemplo, está custando quase R$ 30,00 o quilo. Outro peixe que assusta é a pescada amarela, R$ 38,90 o quilo. O valor do peixe eu estou achando muito caro, entendeu? Eu acredito que o peixe era pra ser muito mais barato que a carne, pra gente poder consumir mais, que é mais saudável, né? Muita gente não sabe, mas existe uma grande diferença do preço do peixe fresco para o peixe congelado. E tá aí uma dica bem legal pra você economizar na Páscoa. O Heraldo, que é o peixeiro aqui do supermercado, Heraldo, existe realmente uma grande diferença, né? Por exemplo, o salmão, a tilápia frescos e congelados são bem diferentes os preços. São diferentes porque o congelado, ele tem, pesa mais. E o fresco tá levando peso líquido, sem nenhuma alteração. É, só que o congelado, por mais barato que aparenta ser, às vezes decepciona, porque quando descongela... Não tem nada, não fica nada, porque é tudo gelo. A gente pensa que é uma coisa, mas é outra, né? Além da pesquisa, outra dica é não arrastar a compra do peixe para a Semana Santa, porque se já está caro, a previsão é de quanto mais perto da Páscoa, mais ele deve aumentar.